Jogas Gomes, áudio e vídeo Eita mulher doiteira, que gosta de trepar Trepa de trepa de trepa de trepa de trepa em qualquer lugar Como ela, eu deixo mais adiçar Eita mulher assim, que só para de trepar Eita mulher doiteira, que gosta de trepar Trepa de 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 tre Eita mulher tão dançando viu Eita mulher do roteira Que gosta de trepar Trepa de frente, trepa de cor Trepa em qualquer lugar Mas você tá discutindo Ela é chupa pra dançar Ela sabe jogar em Ela gosta de trepar Eita mulher do roteira Que gosta de trepar Trepa de frente, trepa de cor Trepa em qualquer lugar Eita mulher do roteira Ela gosta de trepar Eita mulher do roteira Vamos fazer assim Joãozinho vamos botar baixinho Vamos botar rosinha pra dançar ali Baixinho, baixinho, bora Vai, 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 vai Bora Carlinhos, bora Carlinhos Pega tua mulher aí e começa, vai Não tem nada a ver não Bora Carlinhos, bora Carlinhos, bora Não cochila não Bora, vai, 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 vai Beleza, eu tô gostando, tô gostando Vai, 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 vai Diga Só lembrando que no dia 24 Nós estamos na arena, show Bora Carlinhos, bora Carlinhos Não cochila não Puxa ele na rosinha Puxa, puxa, puxa Beleza, deixa ele aí Vai, 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 vai Vai, 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 vai Joãozinho, para aí, para aí, para aí, para aí Eita, beleza Eita, chegou nosso amigo aqui, né Pediu aí pra quem achou a chave tua moto Por favor, trazer aqui pra nós aqui no palco, beleza? Que gratifica, né? Beleza Bora Carlinhos, bora Vai, vai Fazenda, arena, município Vaqueiro, corti Pavão E combo Alô, Vitor Oh, arena, município, vai Vamos plantar baixinho, ó Trepa de frente, trepa de cor Trepa aí em qualquer lugar Trepa de frente Cadê Carlinhos, cadê Carlinhos? Trepa de frente, trepa de cor Trepa aí em qualquer lugar Trepa de frente, trepa de cor, vai Vai Carlinhos, vai Carlinhos, vai Carlinhos Eu não me esqueci, não Vai lá, Rosinha, puxa aí, vai Vai, vai, vai Vai, bichão, vai Eita, vou Rosinha Eita, agora a mulher se espetou Bora soga, meu patrão J. J. James, áudio e vídeo Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois que me abandonou E não deu malu o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Vou esquecer Eu nem quero nem pensar Em ficar com você Vou esquecer Eu nem quero nem pensar Em amar a você Minha amiga Bia Moda Você espera a China Alô, Adriana Já, já tá na sequência já, viu? Tá na sequência, viu? Tá na sequência já Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto como o homem da prefeitura Sei que ia Mas vai ser tarde demais pra você Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Vou esquecer Eu nem quero nem pensar Em ficar com você Vou esquecer Eu nem quero nem pensar Em amar a você Bora, Jôzinho, bora, Jôzinho Vamos, bora, Jôzinho Espera a China aí Sente a minha pena, tá, gente? Bora, Jôzinho, mais um aí, vai Chama J, J, J Áudio e Vídeo Bora, minha amiga, Adriana Aquele abração Pia Moda Espera a China A loja da moda, menino Varedão ligado Hoje eu tô ligado Ela tá na minha Hoje eu tô na tela Esperando ela Dar uma brechinha Varedão ligado Hoje eu tô ligado Ela tá na minha Ai, com o divado Eu espero Dar uma brechinha Se ela não vem Eu vou Se ela vem Eu vou Se ela não vem Eu vou Se ela vem Eu vou Novinha Eu quero tu Deixa eu ser teu limão Tu vem ser minha pito Depois que eu te der um beijo Tu vai querer mais um Eu Novinha Eu quero tu Deixa eu ser teu limão Tu vem ser minha pito Depois que eu te der um beijo Tu vai querer mais um Fora de novo Chama Vai Chim, chim Pode esperar a China Varedão ligado Hoje eu tô na tela Dar uma brechinha Dar uma brechinha Varedão ligado Hoje eu tô ligado Ela tá na minha Hoje eu tô na tela Esperando ela Dar uma brechinha Se ela não vem Eu vou Se ela vem Eu vou Também Se ela não vem Eu vou Se ela vem Eu vou Eu Novinha Eu quero tu Deixa eu ser teu limão Tu vem ser minha pito Depois que eu te der um beijo Tu vai querer mais um Eu Novinha Eu quero tu Deixa eu ser teu limão Tu vem ser minha pito Depois que eu te der um beijo Tu vai querer mais um Chama! Vai! Vai rapariga! É rapariga! É rapariga! É rapariga! É rapariga! É rapariga! É rapariga! Vai! Bora Rocinha! Bora Rocinha! Vamos dançar lá! Como é que é, Fernando? Bibi hummer com o churrasco Rozinha, Carlinha é Dó Bolsa no churrasco Eita Rozinha Que passava embora Eu tenho uma maior rapariga e uma mulher vou dizer agora o esquema igual é Eu tenho uma maior rapariga e uma mulher vou dizer agora o esquema igual é minha mulher respeita e a minha irmã sou fã minha rapariga beleza senhor minha mulher respeita e a minha irmã sou fã Minha rapariga, rapariga vai Rapariga, rapariga, rapariga vai Rapariga, rapariga, rapariga vai Puxa legal